Bora galera, chegamos aqui no evento Cheio de bike aqui, o Vitinho tá calibrando aqui o pneu Vamos que vamos Camelinha tá aqui E fi, olha a lama que tá Choveu na madrugada aí até de manhã Então vai tá daquele jeito Vamos que vamos, a galera tá aquecendo aqui já Vamos descer lá no evento e mostrar pra vocês Lotado mano Tão de bike aqui Não vai não É isso aí galera, tamo aqui esperando a largada Tá cheio, cheio, lotado Muita gente mesmo E provavelmente deve chegar mais A chuva deve ter atrasado um pouco aí Mas tá Cabulhoso Bora galera, já já a largada Por enquanto ainda não largou não Todo mundo aqui Bora Vitor Valeu, boa prova aí pra você Eu já achei minha roda aqui Emília É rapaziada, eu encontrei o Leonel aqui ó Bora Viu, bora moleque Segura, segura, segura Isso aí galera, já largou Acredito que já Não, ainda não É já já hein Isso aí galera, tamo fazendo a tia da Naja aqui agora Já já a cascalheira Isso aí galera, 6km Primeira subidona aqui Aqui, encerrada Tia da Naja Pancada viu Vamos que vamos E aí galera, primeira retinha aqui descendo Vamos sair lá na Na olaria Pra já O parceiro tá ali na frente Segurando ele pra me esperar E aí galera, chegamos aqui na olaria Muita lama Não tem muito cuidado Fique O bagulho tá louco Subindo aqui Polaria Já já a gente chega no asfalto dele Bora Viti Isso aí galera Tamando o primeiro carbzinho aqui Na última prova brigaram comigo Que eu joguei na trilha Peço desculpas aí Vou guardar Aqui no meu bolso Na última prova Adrenalina e tal Acabei jogando no mato Mas é errado Chegamos aqui no outro estradão Agora sustenta Sustenta a marretada É uma atrás da outra Aqui Bora Parece que tá menos suja Isso aí galera Primeiro apoio aqui Bora, bora Passei uma água aqui na relação Uma serinha também Depois do apoio Tamo imprimindo um ritmozinho bom aqui Vintinho tá puxando aí Vinte e cinco Vinte e quatro De média Agora vamos entrar direito ali E descer Pegar o Matabu agora Vamos descer galera Começar a descer agora E descer Vinte e quatro Vinte hack Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Vinte e quatro Estamos subindo, 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 e não para de subir, vamos que vamos, agora galera, mais uma descida, passando aqui do lado do Corumbá Meu parceiro está com problema no freio, ele está segurando mais na descida, mas vai, se Deus quiser, vai dar certo Terceira subida galera Isso aí galera, pegando a primeira reta aqui depois das três subidas, já já a gente vai entrar à direita ali, começar a contornar E aí moleque, de boa? De boa? Tá apoiando aí meu irmão, tá ali Isso aí irmão Teu pai tá apoiando também? Não, o pai tá competindo Já passou aí Broca A direita, a direita, a direita Pessoal libera aí, tá bom? Tá mano, nossa a Deus, troquei a relação dela Eu vi, eu vi Eu vou pegar esse aqui para beber, pode deixar Pode deixar aí no chão se quiser mano Valeu, valeu, valeu Obrigado pato Obrigado Valeu mano Valeu 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 Cura aqui A direita, a direita, a direita 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 Bora galera, 38 Carreiro e meio de prova 11 horas da manhã agora Média minha aí de 17.3 Duas horas de pedal já É isso aí galera Estamos no nosso ritmo aqui de boa E é isso, não adianta Meter o louco não Que depois vai faltar pé Então vamos entrar agora aqui na floresta E subir um morro ali Isso aí galera, quilômetro 42 Vamos pegar uma sequência agora De subida 3 São marretada Viu Paramos aqui agora Tiramos água do joelho Demão hidratada Tomemos uma fruta Seguindo viagem agora Final da terceira subida aqui Uma sequência De três subidas muito fortes Que o parceiro sentiu um pouco Tá vindo ali atrás Tá vindo ali atrás Sente mesmo É que aqui é paulada né Desci a sentir um pouco aqui Começou a querer dar cãibra Na minha coxa esquerda Pé da cintura Desclipei o pé aqui Dei uma alongada nesse pé esquerdo Deu uma melhorada Então Desclipei 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 Com Mais uma subida aqui finalizada, quilômetro 54 doído, já são meio-dia, apertou já. Agora a hidratação faz a diferença, fortalecimento muscular, porque o músculo aqui já está moído. E aí, o Pabllozão, pega o Pabllozão, pega o Pabllozão. Pegando a reta aqui, agora vamos pegar aquelas três subidas, antes do Mataburro lá, que são foda. A última tem oito quilômetros de extensão, e lá que judiu o cara, viu? Lá arrebenta. Agradecer o Pabllo aí pelo apoio, Pabllo, brigadão, mano. Jogou demais ali, encheu a camelback, já fez o corre do doce. Top, mano, brigadão, viu? Tamo junto. Ó, vamos lá. Próximo. Próximo. Obrigado. Vem, galera. O sol apertou aqui agora. Isso é um mês de 46. Não tá judiando, viu, velho? Tô na... Acho que é a última subida agora. Depois do mata-burro. É, 8 quilômetros, velho. Subindo. 70 km de prova. Sentir bastante agora. Acho que todo mundo, né, velho? Todo mundo no girinho. Essa última subida aqui mata qualquer um, velho. É muito longa. Difícil. O quê? Beleza. Último apoio aqui, pessoal. Antes da chegada. Parar um pouquinho aqui. O parceiro solicitou. Mas para. Obrigado, irmão. Tamo junto, parceiro. Tem um din-din, mano. Tem um pouco. Bora, olha. Qual tem um din-din? Chega pra mim na seguida. O que? De abacate e de coco? Coco. De abacate. Boa, nada, velho. E o radiador. É só na raiz gelada. Esse aqui. É o par. Obrigado. Vamos, galera. Vamos atravessar a pista agora. Descer a olaria. Finalizar lá na Tia da Naja. Quilômetro 81, 1h50 da tarde. Muito quente. Tamo de final já, viu? Muito mais. Vamos até o final, se Deus quiser. Isso aí, galera. Faltam 10. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É isso aí, galera. Chegamos. Graças a Deus. Valeu. Bora cruzar junto, meu irmão. Parabéns. Chegamos. Valeu. Valeu. É isso aí, galera. Finalizamos aí o percurso. Ficamos em 19º. Bom demais, né, não, Vitinho? Verdade, verdade. Apanhamos muito, sofremos, mas concluímos, que é o mais importante. Percurso duro pra caramba. Difícil, mano. Muita subida. Mas deu bom, deu bom. 10º no ano. Olha as medalhas, olha as medalhas. É isso aí, meu mano. Galera, é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like. Vamos que vamos. Tamo junto.